Tô olhando aqui agora, depois a gente entra naquela porta que eu havia avistado Opa garoto aqui ó, escondido Eu tô indo no rumo mesmo tá pessoal, apesar de eu já ter né, lá em 2012, 2013 quando Eu joguei Skyrim, eu já tinha feito essa missão aqui, mas eu não me lembro 100% de tudo né Caraca mano, eu só não tô levando mais dano, porque eu tô com defesa elétrica muito alta Não defesa elétrica né, defesa a eletricidade Cara, vamos ter que jogar coisa fora aqui véi, joga essas flecha falmer Pode ir embora também, espadinha das almas Tem alguma coisa aqui ó Baú, perito Eita É uns itens interessantes aqui Caraca mano Tá com barulho de coisa aqui, mas Mas cadê? Não, calma lá Ó Ah garoto Aqui ó Aqui não tem nada Aqui também não Acionando isso aqui a gente deve voltar pra né, tipo sair de novo né A gente vai pra, volta pra Black Street, só que no ponto mais alto aqui ó No caso a gente entrou logo ali embaixo né, na portinha Pra ganhar tempo Vamos dar uma olhada pra cá agora Ó, tem um bicho ali Deixa eu equipar uma flecha boa 26 de dano Nossa, de osso de dragão aqui Caraca, eu não achei que eu fosse acertar Por que que ele trocou Pra flecha ruim Eu não entendi Vamos Vamos Matar esse aqui A distância mesmo Oh Direito aqui O queima ainda Pronto Acho que não demora A gente pega nível 100 Em Abre e fechadura hein Cara, tem uns itens mó bom aqui velho Só que não tá dando pra carregar mais Não está dando pra carregar mais nada Tô quase dando um timing aqui da exploração Deixa eu guardar alguma coisa aqui dentro Tô quase Tô quase guardando alguma coisa ali É Tô quase indo pra Skyrim Procurar uma lojinha E E Vender essas coisas Entendeu Tô falando Tô falando que vai pegar nível 100 logo Tô falando que vai pegar nível 100 logo Assim 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 O nivelamento interessante pra dificuldade seria isso aqui ó Por exemplo É Maior número de Tranca nível mestre Entendeu Mas eu acho que essas daqui são nível mestre Só por ser mesmo Entendeu Eu não acho que tenha nenhum Significado por trás disso não Acho que só é e é Coê Será que tinha um caminho pra cá e eu não vi? Não Não tem Pra cá também não Cara Que troço é esse velho Tá Tá selado aqui ó Que doideira Tem alguma alavanca Botão Aparentemente não Que isso Tipo dá pra ouvir aquela aranha trabalhando Entendeu Aqui tem alguma passagem velho Tem alguma passagem aqui Só não descobri ainda qual é Mas tem Pode ser também Pessoal Opa Pode ser também Que no futuro Próximo Eu Dei uma aposentada nessa armadura aqui Comece a utilizar outras né Varia um pouquinho Caraca Caraca Cara Eu acho que abri fechadura Talvez Não vou prometer nada não Talvez vai ser a primeira habilidade Que eu Não vou dar Lendária nela Cara Eu vou pegar nível 100 E nem vou mexer mais Pra não Assim Coloca os perks lá Entendeu Mas não É muito chato de upar isso aqui De todas as habilidades Entendeu Aí Peguei a poção Cris Tiro certo Fazendo referência Todo mundo A ver o Cris Ok Cara Lá embaixo Chão A gente já Já explorou Então Tem mais Nada Nossa Rivas Caraca Quase que se matou Aqui Cara Ali 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 também Eu já tinha passado Inclusive Tem um mod Fácil Fácil De encontrar Ele Que é um mod Justamente Pra te deixar Marcado No mapa Onde estão Essas Essas Plantinhas Tá É um mod Que facilita Muito Ah tá Aqui vamos Pra Skyrim Também Bora Continuar Cara Aqui ainda tem Gigante Pra matar Tem aquele O Homem de ferro Ali Bolado Também Inclusive Pegar Ele De longe Será Que aqui Eu acerto Acertei Caraca Ele Não Tá Me vendo Então Ele Tá Na Moita Total Vai Ficar Tomando Dano Aí Palhaço Ó Previsão Eu acho Que vai rolar Uma kill cam Não rolou Que merda Porque eu acho Que ele é Esses bichinhos De metal Eu acho Que eu nunca Vi kill cam Com eles Eu acho Que é porque Não rola Mesmo Cara Uma vez Eu jogando Skyrim Piratec O clássico As flechas Tudo aqui Jogando Skyrim Pirata Eu Eu baixei Um mod Que adicionava O Sauron O Sauron De Senhor dos Anéis Aqui no jogo E ele ficava Aqui Eu tomei um puta susto Quando eu encontrei Com ele Eu falei Caralho Que diabo De bicho é esse Porque eu coloquei O mod E nem lembrei Que eu tinha Colocado mod Aí eu fui Mexer aqui Estava explorando De boa E aparece o Sauron Eu falei Mano Que merda é essa O que esse cara Está fazendo aqui Foi bem legal Ó Ficando pesado De novo Tá ficando complicado Guys Tá ficando complicado Eu vou Ter que Mano Não tem mais nada Para jogar fora Vou guardar Dentro do Corpite O dele Os negócios Meio Meio nada a ver Nossa Estou cargando até copo Olha isso Ó Engrenagem Beleza Deu uma aliviada Vou fazer o seguinte Sem rolar Muito Vamos voltar Para Skyrim E Guardar Esse loot Não guardar O loot Vender A maioria Das coisas Aqui E aí A gente volta Porque Vai ficar Uma dinâmica Melhor A gente Ficar mais tranquilo Pronto A gente surge Aqui em Simão Aciona Nessa alavanca Aqui Caraca Aquele ali É o Alduin Eu acho Que é o Alduin Cara É porque Não está dando Para ver Mas eu acho Que é o Alduin Ele está Ressuscitando Um dragão Ali Caraca Eu nunca Vi isso Eu sei Que ele faz Isso Mas eu nunca Presenciei Isso não Tem um cemitério De dragão Ali Cara O negócio Está com neve E no youtube Vocês não vão ver Por conta da qualidade Que o vídeo Fica no youtube Quer dizer Aqui para mim Também está Difícil De enxergar Mas é o Alduin Ali Velho Cara Eu não vou chegar Perto não Para a gente Não perder o foco Senão ele vai me ver E a treta Vai ser generalizada Vamos dar um pulo Na guilda dos ladrões Porque até então É o melhor lugar Que tem para vender As coisas Certo Vamos dar um pulinho Lá A gente vende tudo Dá uma Uma liberada Aqui no inventário Se bora Fora que lá embaixo Tem Tem um monte De Tem um monte De vendedores Agora né Já que a gente Se tornou Mestre da guilda Nós temos Muitos outros Vendedores Aqui embaixo Primeiro a gente Fala com a tonilha Tá Primeiro o que Que eu faço Eu compro dela Algumas coisas Eu só Compro isso aqui Compro a pena Também Aí Vamos lá Isso aqui Pode vender Vende Também Agora Vamos lá Cara Os amuletos Acho que eu não vou vender Nenhum Agora Isso aqui Pode vender Pode vender Pode vender Tá vendo Olha só que legal Cara Tu encontra Anel do vigor Maior Aumenta o vigor Em 40 pontos Isso que é legal Cara Você jogar o game E Usar o que o jogo Te dá Entendeu Em vez de ficar fabricando Por exemplo Olha essa armadura Aqui Eu craftei ela Melhorei ela Para a lendária E coloquei dois feitiços Destruição custa 25% Menos magia E conjuração Menos 25 Tá ligado Você consegue fazer Um negócio muito quebrado Cara Muito quebrado Olha esse escudo Resistência magia Em 20% Escudo bloqueia Em 40% Tá ligado Tipo assim Eu sei que Tipo Eu sou aquele tipo De cara assim Cara Tá no jogo É pra usar Tá ligado Tem essa Mas Tem hora que Parece que O teu Gameplay Fica Quebrado Entendeu Acontece Cara Ela tá Tá quase acabando O din din dela Fortalecer As duas mãos Tem umas poções Aqui Que eu não queria Vender Cara Tem uns negócios Aqui Interessante Esse aqui Pode vender Pode vender Poção fraca Sim Também Pode vender Esse do arco Também Respirar Debaixo D'água Os litrão Aqui Cara Isso aqui Também Pode Restaurar Magia Magia Respirar Debaixo D'água As resistências Eu vou Deixar Acho que acabou Não tem mais nada Pra vender Os manuscritos E Cara Dinheiro dela Acabou Vamos Conversar Com os outros Carinhas Aqui Ele tem nada De interessante Pra comprar Na dica Ó Tem uns Os negócios Aqui Que já me Interessa Um pouco Já que a gente Vai ter que Reupar Ferraria Ele tem Aço Ferro Comprei o carvão Dele Não sei pra que Mas tudo bem Eu espero Que eu consiga Revender pra ele Agora algumas Coisas Esse carvão Aqui Eu não sei Por que Comprei isso Pode ficar Com ele Giroscópio Essa placa Pode vender Isso aqui Não Isso pode vender Isso também É Eu me fudi Que agora Porque ele não Vai Comprar Quase nada De volta Apesar dele Ser da guilda Aqui Ele não Vai comprar De volta Muitas das coisas Que eu vendi Pra ele Quer dizer Ele não vai Comprar Quase nada Do que eu já Tenho Ele não Segue aquela Mecânica De comprar Qualquer coisa Tá Nada de legal Também Ele tem Barra de aço Cara Compra também Isso aqui Problema não Pode comprar A gente vai Guardar isso A gente não pode Ficar é Overload Opa Calma lá As coisas Que eu tenho O que que você Compra E compra Tudo que eu Não quero vender Interessante Ih Fiquei pesado Só um pouquinho Não muito Vamos ir andando Igual o lesma Ali no Mago E aí a gente Vende algumas coisinhas Pra ele Ele é mago Não É o alquimista Dá pra vender Comida Pra ele Dá pra vender Ingrediente Opa As paradinhas De dragão Aqui Ele compra E Poção Deixa eu ver Como é que eu fiquei De peso Aqui agora Dá pra andar Livremente O ferreiro É caramba Mas não vai dar Pra comprar As paradas Dele Não vai dar Mesmo Cara Esse giroscópio Acho que eu posso Vender isso Cara Isso não é útil Pra muita coisa Não Meu Peso Tá aqui Tanto Compre Isso aqui Compre Isso aqui Tá Agora Agora é o seguinte A gente Com certeza Ainda tem uns Negócio Miúdo Ainda Pra comprar Pra vender Só que Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar Em casa Guardo No baú Minhas coisas E aí A gente volta Lá Pra Black Switch Vamos fazer Um Vapt Vapt Aqui Na Minha Nova Casa Minha Minha Filha Acho que Nunca mais Viu O papai Dela Nunca mais Voltei E aí Caralho Nossa E tem aqui Só o dragão Mais forte Do jogo Tirando Alduin Spawnou Só um dos Mais fortes Pode guardar Pode guardar Pode guardar Guarda isso aqui Também Diamante Diamante Impecável Isso aqui Não Fragmento De alma Isso aqui Calma lá Isso aqui Nós vamos transformar Em barra Agora Não 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 Cara Tô carregando Pedra De alma Demais Malakita Minério Vou transformar Eles agora Isso aqui Pode guardar Pode guardar Também Rubi Pode guardar Todos Safira Tiros de couro Também A gente vem aqui Na fundição Oi Ah é Eu não posso usar Esse negócio Enquanto eu tô Em combate Cara Deixa eu invocar Aqui o Cara pra me ajudar Pedei ele É a vida Descendo Caraca Oi Existência Gelo Fogo Veneno Regênio De saúde Tempestade Vou invocar Aqui Uma tempestade Caraca Caraca Ele cospe fogo Tem aquela outra magia Roxa Estranha Usou Fudeu Olha a minha vida Olha a minha vida Cara Que negócio Doido É esse Cara Eu preciso subir Minha vida Urgentemente Eu vou pôr Humana Caraca Minha vida Cara Que loucura Eu vou morrer Estão ligados Não tenho o que fazer Estou morto Não sei que magia é essa Que o dragão Está jogando em mim Cara Mas Está drenando a minha vida Com tudo Eu não podia perder tempo Com esse bicho aqui agora Bom Pelo menos Salvou Já na hora de ir embora Não estou sobrecarregado O jogo Por que o jogo Fica entendendo Que eu estou sobrecarregado Cara Vamos lá Esse vídeo aqui Vai ficar gigante Tá guys Gigante Para quem gosta Vai ser um prato cheio Vamos voltar lá Matar o dragão Guardar as coisas Cara Qual que é Minha De gelo Especialista Causa 60 De dano Vamos jogar Gelo Nele Eu não posso Deixar ele Me acertar Com esse negócio Caraca Tem o dragão Lá na puta Que barulho Mas isso aqui É manto De gelo Estou achando Que é Um negócio De dano Cadê o raio Dragão Venerado Esse bicho Muito forte Tomar distância Dele Ele não Me acertar Essa parada O raio Em teoria É para dar um Dar uma drenada Na Na mana dele Ele vai ficar Incapacitado De usar os Poderes É isso que me quebra Ele vai Ele vai implicar Com os caras Ali Do outro lado Ai Tem um urso Aqui também Ai Que bagunça Meu Deus Cadê o meu Cara Para me ajudar O urso É forte Igual o dragão Cara Ele tinha um anel Mano Claro Comeu Ele comeu Alguém Que tinha um anel Legal Legal que aqui Eu não vou ter Cover Na moral De quem foi a ideia De colocar Esse spawn De dragão Aqui Eu estou invisível Nem vem Tempestade Passou Ai Ai Bele Pozo A CIDADE NO BRASIL